Bom, pois é, a gente tá aqui daquele jeito aqui no Anime Fighters E sim, o Anime Fighters literalmente encerrou ontem aqui o evento, tá ligado? E cara, eu vou tá mostrando pra vocês como que tá meu DPC e essas coisas porque vocês podem ter ficado um pouco perdido Digamos assim, como que tá meu DPC e todas essas coisas assim Porque quando eu gravei o vídeo de ontem ainda não tinha acabado Então hoje eu vou tá mostrando tudo porque eu fiz mais coisa, entende? Então eu vou tá mostrando tudo aqui que eu fiz e é isso, mano Enfim, só antes de começar o vídeo não daquele jeito, gostaria de pedir pra vocês passarem pro meu grupinho do Roblox e do Discord Que é daquele jeitão, então se puder tá colando, é nóis Enfim, já peguei também a montaria aqui já, né? Por causa que eu aumentei meu DPC de uma forma que eu consigo farmar no último boss Mas, né, não é sobre isso que vocês querem apenas ver, né, mano? Já vamos começar aqui mostrando o meu time atual, né? Porque a gente vai ter que ir lá nas incubadoras, mano Assim, ó, já tem que ir em cada incubadora pra tá pegando cada NPC aqui Cada NPC não, né? Cada personagem, aliás, né, mano? Até faltou... aqui, ó Eu acho que esse aqui não chega a entrar no meu time ainda Mas vamos pegar ele do mesmo jeito? Eu acho que não chega Vamos colocar um de Diligente aqui que eu acho que a gente ainda tem Tá ligado? Ah, ele tá de Diligente também, beleza É, eu tô com o Diligente, rapaziada, nele Por quê? Pelo seguinte motivo Por mais de tudo, eu quero que ele chegue level máximo, mano Pra ele dar um dano considerável Porque ele ainda não tá tão forte igual eu imaginava Enfim, vamos só tá vendo aqui quem que falta Ah, não falta mais ninguém Vamos tá vindo aqui só na última ilha e tá mostrando pra vocês Com aqui o Equipe Best, né, mano? O famoso Equipe Best, né? Que a gente já literalmente tá equipando apenas os melhores, ó Já coloquei por ordem Não dá pra tomar spoiler, né, de quem que é mais forte ou não Mas vamos lá, Equipe Best e... Tá, até demorou, né? Deu uma lagadinha, provavelmente Enfim, esse é meu time aqui atual, né? O meu personagem aqui com Limit Breaker Meu outro personagem aqui, Shiny Divino, Divino Não, ambos são, não, Shiny Divino, é, Secret Shiny, Craft Shiny Craft Shiny e Divino Shiny, né, mano? Então, a gente vai tá mostrando aqui como que tá, velho Ó, vamos tá mostrando É que eu tô fazendo um leve suspense Mas é porque, ó, 11E, 11E, 9E, 6.6E, 5.2E, 3.3E, 2.2E, 1.9E, mano Então, meu DPC atualmente está de 11 hectalhões, rapaziada E, pois é, isso que a gente tem muita coisa ainda tá fazendo pra quem não percebeu, mano Pois é, por exemplo, uma das coisinhas básicas aqui A gente tem que colocar esses dois caras aqui Shiny e aumentar o talento deles no máximo Aumentar o talento disso aqui também no máximo Porque eu não cheguei a aumentar nem na metade Acredita que se quiser Isso aqui não é nem a metade Eu dei, tipo, muito, 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 muito pouco De ups neles E eu vou tá mostrando mais ou menos pra vocês como que tá Então aqui, por exemplo, ó Vamos aqui em Apprisal, né Que no caso aqui pra gente tá vendo aqui o talento A gente vem aqui nela Que é o mais fraco, inclusive, do meu time Ó, tá ligado? Ó, na verdade, acho que aqui não tem como ter uma noção do que eu quero dizer, mano Mas aqui, ó Vamos tá vindo direto pra Destiny Destiny aqui a gente consegue tá mostrando melhor do que eu quero tá falando E eu acho que a gente não tem uma quantidade necessária É realmente, na verdade, a gente consegue dar um up Então eu já vou voltar lá porque Tipo, com esses ups aí que eu vou dando aqui nela Ela vai ficando mais forte E ficando mais forte Ela vai aumentando consecutivamente o dano base já, tá ligado? Então isso aí é interessante pra mim Vamos pegar aqui, ó Bom, vamos tá vindo aqui agora na Talent Machine E aqui, ó Por exemplo, ela tá com 1.9 Mas olha o tanto de uplite que a gente tem, ó 36, certo? Olha isso aqui, viu? É muito dano Ó, tá 11 Ela tem mais 9 Então, tipo, não é nada Tá ligado? Por isso que eu estou falando que não é literalmente nada, cara Ela tem muito upgrade aqui pra eu tá sofrendo E outra coisa aqui também É que vocês já provavelmente imaginam que eu vou tá fazendo em breve Graças ao meu time É o quê? Tá tentando pegar outro Secret de Land of Guts Tá fazendo um limite nele E colocando essa passiva E, obviamente, depois tá juntando os três E tá vendo no que dá de bom, né, mano? Então, é basicamente isso Ele, ela aqui, no caso Tá com essas duas passivas Pro Digio, não preciso nem dizer Porque eu quero que ela up bastante Bastante mesmo Sobrou bastante passiva pra roletar nela Então tá bem tranquilo O Craft Shine Que é o que eu vou tá fazendo aqui A gente precisa apenas Transformar esse cara em Shine E tá difícil Porque Eu tô tendo que transformar muita coisa em Shine E upar muita coisa Então, eu tô precisando de muita fruta Resumindo Então, né, acho que eles vão tá ficando um pouquinho Pra depois, né O meu Craft Shine aqui Da última ilha Então, vai tá dando uma adiada aqui Digamos assim Mas a gente já tem tudo de qualquer jeito Pra tá transformando, né, mano? Vai ser literalmente Eu acho que transformar Isso daqui Em um Craft Né, um Craft não Em um Shine Junta aqui, ó Um, dois, três Quatro e cinco Viu? É literalmente a quantidade certa Mais os 20 Charge E acabou A gente literalmente Pega o personagem aí Uma coisa que eu não vejo A hora de chegar É isso aqui, mano Porque a gente vai roletar A passiva Desse cara aqui, ó Desse cara aqui Ou desse Eu ainda tô em dúvida Porque eu não tô muito afim De mudar a passiva desse cara Porque ele vai ser Praticamente Apenas um degrau Pro meu Limit Breaker Nesse cara Então, eu não sei Se vai tá compensando 100%, né A gente tá fazendo isso Mas de qualquer fato De qualquer jeito, aliás E uma coisa que eu sei Que eu tenho que tá fazendo É tá juntando Muita Mais muita Mais muita mesmo Fruta divina Pra tá deixando O talento dele Bom E tá deixando ele Né Num bagulho da hora Porque, ó Eu já dei uma aumentada Nele e tudo mais Mas ele tem Muita mais coisa Eu acho que pra tá upando Ó, viu, ó Deixa eu ver, ó Por exemplo, 30 Não, aqui é só um up Aqui tem mais dois ups Aqui tem um up Não Não, então Enfim Só quero tá vendo Quanto que ele me dá De DPC solo Ó, vamos tá vendo Ele sozinho Me dá 8E, velho Me dá 8E Ele aqui Por exemplo 8,64 Não, me dá 2 2, apenas 2 Pra vocês verem aí A diferença Por mais de tudo O mesmo dano É Mas olha isso daqui, né, mano Quando a gente equipa os dois Ó, aí, ó Causa Destruição, né, rapaziada Cadê, ó Vamos ver Vai esperar carregar aqui, né Eu acho que vai ter que esperar carregar Não é ou não Não sei, aqui O que aconteceu Porque agora Ou é o negócio do outro Que travou Agora que eu fui ver Ó, 4 Mano, vamos tirar os caras aqui Mais fácil Vamos ver de novo, ó Calma Vamos esperar carregar Porque eu Ó, DPC zerou Zerou DPC zerou Ele aqui me dá quanto Sozinho 2,2 Ok Ele aqui vai me dar Quanto também Ah, não, mano Eu tava falando de 10, velho Na verdade Eu não sei de onde Cheguei 10 De 2e Mas aqui, ó 2e também Acho que eles aqui Me dão 4,4 Não, mano Não precisa ser muito matemático Pra fazer essa conta básica Realmente, ó Vai ser, ó Aqui, ó 4,4 Mas, é Também tá mostrando aqui Que realmente Apesar de eu ter espinado O máximo Que eu pude ir lá A gente não conseguiu, cara Realmente a gente não conseguiu Aqui O meu tão sonhado Gilgamesh Ó, eu vou mostrar Porque eu realmente Spinei muito, mano Olha meus stars Opened como que estão Mais aqui também O meu DPC Vou mostrar aqui também, né Calma aí, ó DPCzinho Enfim Ó Acho que as ilhas Que eu mais spinei realmente Foi aqui, ó Inmate Tá ligado? Que eu peguei um caído lá Mas depois eu continuei Acho que eu peguei ele Por volta de uns 200k E depois eu continuei Mesmo assim Pra ver se vinha algo E nada Academic star Foi também a mesma coisa Não veio nada de bom Struggler Não veio nada de bom depois E rising Foi literalmente hoje Porque eu tô tentando Pegar o secreto no pitch Falta bem pouco Por sinal Aqui, cara Decepcionante, né, mano? 5 milhões, cara 5 milhões E nada E nada Tipo, não vem Tá difícil, cara Luck star aqui Eu nem roletei Essas tudo aqui Eu não roletei depois, não Só fui pegando a taskzinha Um do outro aqui E foi literalmente isso Peguei a task aí Nos bichos E foi literalmente isso Mas, cara Oh, é decepcionante, rapaziada 5 milhões E não vinha o bicho, mano Foi 5 milhões Muitos spins com luck E tudo mais E não veio, mano Então, né Fiquei um pouquinho bolado aí Mandando bem a real Mas, acontece, né Bom, vou mandar truque Atualmente, eu acho que Eu não tenho muito O que tá fazendo Eu acho, digamos assim O que eu mais tenho O que tá fazendo É pegando fruta E isso eu acho que É a melhor maneira Digamos assim É com os negócios, né Com as trades Só que eu não tenho Muito item pra trocar Então, eu acho que Não vai rolar muito trade Eu acho que eu vou ter Que ir atrás delas E isso é um pouquinho Decepcionante pra mim Então, eu também Não tenho muito o que eu fazer Mas, tipo Atualmente, eu tô tentando Fazer aquela estratégia Mas eu tô parando no meio Então, eu não tô sabendo Muito bem o que fazer Aqui, ó Por exemplo, que é a do negócio Que eu tinha falado Pra vocês há um belo De um tempo, cara Isso aqui, né, mano É aquilo, véi É aquilo, ó Até colocar o outro personagem Aqui que tá sobrando No meu time Que era do meu time Aliás, na Incubes, né, mano Colocar ele aqui, ó Na de Ninja City Cadê, ó Não? Já tem um aqui WTF, mano Como assim? Eu pensei que não tinha Eu pensei que aqui Era o único lugar que não tinha Enfim, vamos estar vindo aqui Pra Flame City Pra Flame City É difícil, né Pra Flame City É, aqui, ó Sabia que era aqui Bom, vamos estar colocando Aqui o bichinho Aqui Ele aqui Eu uso no meu time Então, não tem como Eu tá Depois tá dando ele de feed Pra alguém Né, rapaziada Esquece Ele não tem como Realmente Aí E é isso, mano Ó Ah, é verdade Tem algumas partes Aqui no Elvalt Eu acho, ó Isso aqui É, tudo isso aqui Pra quem não sabe É É coisas que eu pretendo Tá deixando Shine Digamos assim Essas Todas as coisinhas aqui, ó Essas aqui, no caso Tudo aqui, no caso Que eu tô mostrando Esse aqui Porque é muito bonito, mano Ele Shine É muito bonito O Farrow Ray Tá ligado? Ele é muito bonito Ele que eu acho que compensaria Mas eu não sei Agora que eu peri pra pensar Porque ele já tá Muito Se pá que ele começa a ser Muito ultrapassado já Deixa eu ver pelo dano base dele Acho que ele é daqui, não é? Não É daqui, ó É muito mais old, cara É que Tem aquela Ele seria feito Com Limit Breaker Né Ele seria feito com Limit Breaker Mas se a gente for por esse Limit Breaker Vai compensar quem? Vai compensar, obviamente Esse daqui Que falta literalmente um personagem Pra gente tá fazendo, inclusive Então Né, não sei Se vai tá compensando a gente perder tempo Com esse cara aqui depois, né Acho que vai ter que ter bem depois E vai ter que ser Pegar umas passivas Tipo Que compensam muito Muito, 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 muito Muito mesmo, mano Nesse cara aqui Então Vamos ter que tá vendo aqui Que a gente vai tá fazendo direito Nesse cara aqui, mano Então Pois é Vocês querem me ajudar aí Com essas jornadas aqui Digamos assim Cara Pelo amor de Deus Passa meu grupinho do Roblox E do Discord E principalmente no meu Discord E me manda alguns trades Se você tiver afim De me doar algumas frutas E tudo mais Porque vai me ajudar, cara Porque, ó Vou mandar bem real Só olhando rápido assim Só olhando rápido Do que eu preciso Fruta Divina pra esse cara É... Fruta Divina pra transformar em Shine Shine de Ice Pra colocar uma passiva decente nesse cara E... Depois Fruta Divina pra tá transformando Ele em Shine Outro secreto E também Fruta Shine De secreto Então é muita coisa Mas, óbvio Se eu tiver Por onde começar Se eu puder Escolher por onde eu quero começar, né Tipo Não sair só fazendo Eu quero tá começando Com certeza Por esse cara aqui Colocando ele Todo no máximo Pra transformar Ele em Shine Tá ligado? Pode ter certeza Que se eu puder escolher Eu vou tá escolhendo Esse cara aqui Que provavelmente Ele vai carregar meu DPC Assim que ele tiver Shine A pequena maneira Digamos assim É a gente ver isso aqui, rapaziada Ó Se a gente vem aqui nele Ó A gente coloca aqui, ó É o level dele, certo? Ó Era pra ele tá dando 5.6 Certo? Era Por quê? Porque se a gente transforma Ele em Shine, por exemplo Ó Calma É que eu não vou conseguir mostrar Na real o que eu quero dizer Mas, ó 7, ó Isso aqui Seria se daqui 2 levels Se ele tivesse o talento normal Ele daria 12E Isso sem passiva também Então, mano É um damage A gente vai compensar muito Mais muito E, por exemplo Ó Olha isso aqui 8.1 6.5 Então, por isso que eu já tô desistindo Ó Esse aqui 9.1 Então, a gente Mano, compensa bem mais O pra eles dois Compensa bem mais O pra ele E ele aqui Do que o pra esses dois Entende? Então, tipo Eu preciso muito Né Da força de vocês Principalmente Se eu puder tá ajudando aí Né Pra mim tá voltando aqui Volta pro jogo Pra quem não sabe Eu tinha parado De jogar esse jogo aqui Né, mano Mas Enfim Não vou ficar me lamentando aqui Vou voltar a jogar o jogo Mas, como eu disse Quem quiser me ajudar aqui Com essas coisinhas aí Que eu comentei Pode estar passando No meu grupinho do Roblox Que tá na descrição E do Discord também Então, passa aí Enfim Os dois primeiros Que eu vou tacar na incubadora Até, mano Até eu tiver coisa Pra tirar eles É esses dois aqui Por quê? Pelo seguinte motivo Primeiro São passivas boas Pra upar Certo? Então, não tem muito O que eles ficarem fazendo Fora Obviamente Pra um Um trial Ou algo assim Compensa tirar Mas eu não tô tendo Que farmar tanto Até porque não tá nem rolando Evento de farm Então Enfim, né? Vim aqui pra tirar um rolê E é, rapaziada Esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se quiser dar uma moral Passe aí nos links Que tá na descrição Enfim Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixar aquele likezão Que vai tá me ajudando demais E é nóis, rapaziada Valeu Falou E fui